Com a proximidade das eleições, a AGU defendeu no STF a proibição aos showmícios por ser compatível com a Constituição Federal. O que acontece? Esses eventos musicais podem atrair a população e assim conquistar votos para determinado candidato. A lei das eleições proíbe nas campanhas a realização de showmício e de evento parecido para promoção de candidatos, bem como a apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Você se lembra do movimento Direta Já? Movimento político democrático com grande participação popular para retomar as eleições diretas para presidente da República no Brasil. Época de diversas manifestações populares como, por exemplo, passeatas e comícios. Em algumas vezes, havia participação de artistas remunerados ou não nesse tipo de eventos. A manifestação era apelidada de showmício. Mas somente duas décadas depois, a lei eleitoral apontou proibição para esse modelo de manifestação. E como os atos reuniram milhões de pessoas naquela época, nada mais justo do que saber a opinião de alguns dos 147 milhões de eleitores que devem votar nesse ano. Por isso, o AGU Brasil foi às ruas saber o que os jovens pensam sobre a lei que proíbe o showmício. Esse ato pode influenciar as campanhas direta ou indiretamente? Essa é uma questão um pouco ambígua, porque eu acredito que o político seja livre para contratar quem ele quiser para participar dos comícios, porque não se pode interferir na liberdade individual de uma pessoa dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, não é muito ético pela parte do político, porque ao invés da pessoa votar pelas propostas e pelas questões que o político traz, ele vai votar simplesmente pela figura carismática do artista que está presente e, de certa forma, influenciando as pessoas que conhecem o trabalho. Eu acho que a minha posição não seria nem a favor nem contra, mas do bom senso do político. Porque, às vezes, se a personalidade famosa que está ali realmente tem algo a agregar na campanha, ou, enfim, uma posição parecida, tudo bem. Mas o problema é que, muitas vezes, isso é usado para ganhar votos. Na verdade, eu, principalmente que venho do Nordeste lá há muito tempo, a gente luta contra essa política, que é uma política completamente assistencialista. Veja que o showmício não promove a consciência política nas pessoas, ele não mostra para as pessoas por que elas têm que votar nesse candidato. E, assim, uma vez que as pessoas vão exclusivamente para o showmício, para quê? Para o entretenimento, para ver o artista, e não necessariamente com foco no que o candidato tem a promover de benefício social e político para aquela região. Quem vive da música também concorda. Eu acho que, em teoria, as leis eleitorais no Brasil existem justamente para nivelar o campo, para todo mundo. E aí, quando você põe artistas no meio, artistas de calibro, bem populares, claro que uma verba substancial é geralmente envolvida e isso desequilibra o negócio. E é claro que vai haver contravenção, é claro que vai haver sonegação, sabe? Então, eu acho errado, eu acho errado. Eu acho que se o político chama o pessoal é que deve ser pelas próprias pernas, né? E, mais uma vez, é mais uma brecha que possa rolar corrupção ou desvio. E já tem isso demais no Brasil, né? Então, tem que cortar isso. Mas, mesmo com o impedimento do showmício, em junho deste ano, três partidos políticos questionaram na Justiça a proibição prevista na legislação eleitoral. Nessa ação direta, os autores alegaram que essa norma violaria alguns princípios da Constituição Federal. O princípio da proporcionalidade, eles alegaram que, se o objetivo da norma era reduzir, conter os gastos eleitorais, bastaria, então, proibir os showmícios remunerados. A norma poderia liberar os showmícios gratuitos. E eles alegaram também que esses dispositivos violariam a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação artística e até a valorização da cultura no nosso país. Mas aí, a AGU se manifestou a favor da proibição. A Advocacia Geral da União se posicionou pela constitucionalidade dos dispositivos impugnados, ou seja, nós entendemos que essas normas se alinham ao texto constitucional. O que essa lei quis impedir foi a utilização de showmícios, de entretenimento, para captar votos. Isso impedindo que o eleitor seja influenciado. Porque nós sabemos que, muitas vezes, o eleitor que vai naquele showmício, ele não está interessado nas propostas do candidato, ele não está interessado no programa de governo, ele está interessado no entretenimento. E, às vezes, ele pode acabar associando a popularidade daquele artista com o candidato. E acabar votando ali por esse tráfico de influência. Então, foi isso que a legislação pretendeu coibir. E o que um artista pode ou não fazer quando ele apoia um candidato? Então, quando a lei vem proibir a realização de um showmício, em nenhum momento ela quer cercear a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação dos artistas. Pelo contrário, todos nós sabemos que a música é instrumento de crítica social, de formação de opinião. E os artistas podem se posicionar politicamente, podem manifestar apoio a candidatos. O que eles não podem fazer é fazer isso nesse contexto de captação de votos. Eles são livres para se manifestar politicamente, desde que em outros palcos, em outros ambientes. A advogada da União ainda explica o que a norma busca garantir. Garantir a lisura do processo eleitoral, trazendo isso para esse contexto maior de legitimidade da democracia, é o que se espera de um Estado democrático de direito. E também impedindo que benefícios concedidos aos eleitores sejam mecanismo para atrair os votos. Não é isso que se espera de uma sociedade democrática verdadeiramente. E com o início oficial das campanhas nas ruas, a Justiça Eleitoral quer manter o equilíbrio da disputa. Por isso, candidatos precisam se manter na linha. O eventual descumprimento de regras pode levar a punições. Vale lembrar que, além da proibição do showmício com apresentação de artistas, mesmo sem remuneração, também é vedado a cantores, atores e apresentadores que forem candidatos fazer campanha em suas atrações. E quem já passou por alguns períodos eleitorais, destaca o valor do voto e a importância de conhecer seu candidato na hora da escolha. Chega o período eleitoral, aquele desânimo geral, né? Eu não sei o que dizer. A gente tem uma música que fala sobre isso, né? Só que você tem que colocar no contexto, né? A música Voto em Branco, né? Cujo refrão fala, seja alguém, vote em ninguém. Até vou cantar o primeiro verso. Imagina uma eleição onde ninguém fosse eleito. Já estou vendo a cara do futuro prefeito. Vamos lá, chapa, seja franco, use o poder do seu voto, vote em branco. Você tem que entender que essa música foi feita em 81, tá bom? Era o governo Figueiredo. Não tinha voto direto. Então era uma chacota em cima de uma chacota.